Diana and Yuma Uau! Tem uma viagem conosco! Posso ir de táxi? Não! Nós vamos de avião! Ok! Uau! Uau! Tem um bom voo! Não se esqueça de ir para o lugar! Yay! Uau! 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 Nós vamos à montanha! Uau! É muito louco! Uau! E o que vem no nosso quarto? Você precisa trocar as botas de isquias! Isso aqui é muito bonito e fresco! Parece que é certo e rápido, você tem que seguir as regras! Você deve usar um capacete e óculos de segurança, luvas quentes e um traje impermeável! Você deve olhar ao redor e ter cuidado! E agora, a hora de brincar na neve! Fih! Fih! Uuuh! Uau! 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 Um, dois, três, vai. Uau! Uau! Tchau!